Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento a temperatura está em 30 graus, a umidade está em 23%. A produção do pré-sal cresceu 3,3% em julho na comparação com o mês anterior. Foram produzidos 1 milhão 821 mil barris por dia. A produção do pré-sal correspondeu a 55,1% do total do mês. Mal-estar, fraturas, acidentes, uma dúvida muito comum da população é qual serviço de saúde procurar quando acontece qualquer um desses casos. Dependendo da gravidade e do tipo de atendimento procurado, o paciente deve se dirigir a lugares diferentes. Veja na reportagem. Arthur, de apenas 3 anos, já sabe por que a mãe Priscila o trouxe a uma unidade básica de saúde. É, gotinha! A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada das redes de atenção à saúde e deve ser o primeiro contato dos usuários com o Sistema Único de Saúde. O Brasil hoje possui mais de 42 mil UBS em funcionamento e é justamente a uma delas que o paciente deve buscar em caso de qualquer mal-estar ou atendimento de rotina. Essas unidades possuem equipes especializadas para fazer esse primeiro acolhimento de forma humanizada. As unidades básicas, elas estão construídas perto de onde as pessoas vivem e trabalham. Então, a opção no Brasil de organizar a atenção básica é colocar unidades básicas perto de onde as pessoas estão. E isso facilita o acesso. A unidade básica de saúde faz consultas de rotina, agendamentos, atendimentos de pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, troca de curativos, injeções, vacinação, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem. Quando se constata a necessidade de um atendimento emergencial ou com maior complexidade, é para cá, para uma unidade de pronto atendimento como essa que o paciente é encaminhado. As UPAs funcionam 24 horas, 7 dias da semana. As unidades de pronto atendimento são especializadas em atendimentos emergenciais, como fraturas, cortes, infartos e derrames, ou atendimentos de média e alta complexidade, feitos por profissionais especializados e com recursos tecnológicos. O paciente, ao chegar aqui, ele passa por uma classificação de risco e, de acordo com a gravidade, ele é atendido de forma mais rápida ou um pouco mais demorada. E aqui eu tenho 12 leitos de retaguarda para classificações de risco amarela e eu também tenho uma sala de emergência, sala vermelha, que nós chamamos com 4 leitos. São pacientes mais graves que, necessariamente, eles vão sair daqui ou para UTIs ou até mesmo para um hospital. A rede de urgência e emergência no Brasil é pensada de forma integrada, colocando à disposição da população serviços mais próximos de sua residência. Desde a implantação do programa Saúde da Família, em 1994, houve uma mudança de comportamento da população em relação ao atendimento em saúde. O que a gente percebe, inclusive com vários estudos, várias pesquisas no país inteiro, inclusive com pesquisadores internacionais, é que o PSF tem reduzido, sim, o grau de adoecimento das pessoas com ações de promoção à saúde e tem, principalmente, reduzido o número de pessoas que buscam outros serviços de média ou alta complexidade, porque eles conseguem ter os seus problemas resolvidos na atenção básica. As pessoas precisam entender que as unidades básicas são as referências, criar o vínculo com as equipes de saúde da família, conhecer o médico de saúde da família que os atende. Isso é super importante para você tirar o foco do hospital e garantir a resolução da maioria dos problemas dentro das próprias unidades básicas. É provado que 80% dos casos podem ser resolvidos nas unidades básicas. Estados e municípios que ainda estão abaixo da meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a 5 anos contra polio e sarampo terão mais 15 dias para oferecer as vacinas. A campanha foi prorrogada até o dia 14 de setembro. Com mais uma mobilização realizada no último sábado, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, alcançou mais de 9 milhões e meio de crianças de 1 a 5 anos. Foram aplicadas mais de 19 milhões de doses. A média nacional de vacinação está em 86%. O presidente Michel Temer anunciou hoje a criação de um grupo de bancos e empresas para financiar a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O prédio, fundado por Dom João VI, foi destruído por um incêndio nesta madrugada. O presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Marcelo Araújo, falou com a equipe da Voz do Brasil. É uma perda irreparável para a cultura brasileira. O Museu Nacional, além de ser um prédio icônico da nossa história, tinha um acervo com peças inestimáveis das mais diferentes áreas, a teologia, a talentologia, etnográficos, os artefatos indígenas coletados no século XIX, em grupos já estão extintos, a teologia do Mediterrâneo, o Egito Antigo, luzímeus, fósseis, enfim, é uma perda absolutamente incalculável, alguma coisa que a cultura brasileira nunca vai se recuperar e talvez seja maior a perda museológica dos tempos modernos. Realizada no último sábado, a Corrida do Fogo Simbólico é a largada para a Semana da Pátria. Você confere aqui na NBR uma série de matérias especiais sobre os símbolos do 7 de setembro, data que marca a independência do Brasil. Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, o que eles têm em comum? Grandes nomes da história do Brasil. História que teve páginas importantes escritas no dia 7 de setembro de 1822, quando foi declarada a independência brasileira do Império Português. Ela estava com uma comitiva pequena, máximo 38 pessoas, e ao receber essas cartas que estavam anulando as suas medidas, as decisões das cortes, o conceito da Leopoldina, que no momento era aquele, do José Bonifácio também, aí ele declara a independência. Em 2022, a independência do Brasil vai completar 200 anos. O 7 de setembro é lembrado nas escolas e comemorado por todo o país. E o ponto alto é o desfile, que reúne civis e militares. É importante a comemoração, não só com o desfile, né, mas a comemoração cívica, realimentando uma memória oficial, uma memória nacional, desse ato oficialmente fundante do Brasil como uma nação moderna. E este ano, o desfile na capital do país vai homenagear grandes nomes que ajudaram a transformar o Brasil. São 16 personalidades, de vários tipos, de várias épocas, e na verdade, o que se propõe com isso, além de homenagem, é resgatar o sentido de orgulho, do orgulho nacional, do orgulho pela pátria, através desses personagens que foram excelência no seu campo de atuação, ou excelência na sua carreira, na sua história, e resgatar, então, um pouco esse sentido de orgulho por esses ídolos, por essas personalidades, além de homenageá-los, obviamente. Além da homenagem às personalidades, quem for até a esplanada dos ministérios vai encontrar mais surpresas. Esse ano, a gente tem duas novidades muito bacanas. Uma delas é a volta da exposição militar. Há dois anos ela não é feita, desde 2016 e 2017, infelizmente, por vários motivos, ela não pôde ser feita. Outra novidade também, que a gente pode ressaltar, que era para ser uma surpresa, mas a gente vai contar, é o seguinte, nós vamos ter, a gente tem uma população grande que chega no desfile muito cedo. Então, por volta de seis e meia, sete horas da manhã, as pessoas já ocupam as arquibancadas abertas. Esse ano, a gente vai ter um grupo de atores que vai representar parte dessas personalidades, oito personalidades que a gente está homenageando, e elas vão fazer uma interação com esse público. Então, vão fazer selfies, imagina você fazer uma selfie com Dom Pedro I, uma selfie com Santos Dumont, e essas personalidades vão estar nas arquibancadas, fazendo essa interação com as pessoas que estão ali aguardando o desfile. Então, fica o convite para quem estiver em Brasília para acompanhar a festa da nossa independência. Queríamos chamar a toda a população para vir assistir o desfile. O desfile começa pontualmente às nove horas. As arquibancadas abertas, são 20 mil lugares de arquibancadas, cobertas, inclusive, estão abertas a partir das sete horas da manhã. Então, nós convocamos, convidamos, na verdade, a população a vir comparecer o desfile. É um desfile muito bonito, feito com muito carinho por todos que participam. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.